Música Nossa, que comecinho 13 Muita pedra Velocidade alta Música 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 Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas você vai ver isso Mas Estou indo para o segundo dia de prova Aqui Na 3Race Bike Ultra Marathon A prova aqui no Rio Grande do Sul De 3 estágios Hoje serão 75 quilômetros Com 2 mil de subida, mil e oitocentos e poucos E Olha o vento que está Então hoje o pior inimigo vai ser o vento E outra coisa Está frio pra caçamba Agora deve estar uns 10 graus No máximo E eu que Não estou tão acostumado Cachorrinho Por que você está tão bravo Cachorrinho Então Eu já estou até Uma segunda pele por baixo Para dar uma protegidinha E ver se esquenta logo É isso Acompanhe então Hoje vai ser Longo dia Valeu Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do primeiro vídeo Do primeiro dia Tentei sair com os caras mais fortes Até conseguir andar bem Até ter um furo de pneu Mas isso acontece É da prova É isso Seguimos Valeu galera Um abraço Boa prova Boa 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 Jesus Cristo, que descida é essa? Tá maluco, velho Que perigo Vamos, vamos, vamos Música Ojo 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 Vamos lá. Nossa, que decidir entrei. Não, tem bomba. Ajuda ou não? Você vai me passar mesmo, depois você me entrega. Não, tem bomba. 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 molhão. Não, tem bomba. Eu sou o Jô, eu sou o Jô, eu sou o Jô, eu sou o Jô, eu sou o Jô de Rosanebi, cara. O que é isso, velho. Eu sou o Jô, eu sou o Jô, eu sou o Jô, eu sou o Jô.